Caxito, Bengo e Inseto, Zaire. Duas cidades separadas por apenas 3 horas de percurso. A placa indica os quilómetros a percorrer das terras dos de Carabangão à Vila Piscatória do Inseto. As condições do tapete asfáltico transmitem segurança e comodidade aos automobilistas. Com prudência e dentro dos limites da velocidade, o troço convida à aceleração. Os utentes da via desfrutam também da rica e densa vegetação que se regenera de ano em ano. Do retrovisor à sensação de bem-estar. No Longe Grande, os habitantes mostram o resultado do trabalho do campo. A venda dos produtos agrícolas é hoje tradição. Na zona limite entre Bengo e Isai, um dos pontos de paragem obrigatória. Já estamos no espaço geográfico da Comuna da Monserra. Aqui a natureza abriu mãos aos turistas. A cordilheira rochosa pisca olhos para quem circula na Estrada Nacional nº 110. Tadi Dantesca é o principal cartão postal da região. Uma pedra sobre a outra que, passados vários anos, ninguém consegue explicar o que terá acontecido. Isso eu acho que é maravilha de Deus. Muitas pessoas sempre tiram fotos e turistas sempre param para tirarem fotos só em cima das pedras. É uma pedra muito aguçada também. É uma pedra muito preciosa mesmo. Todos admiram também com essa pedra. Um encanto turístico à sua disposição para o clique da posteridade. Os filhos da terra convidam os investidores. Se aparecerem os grandes que têm para nos abrir as mãos, que têm dinheiro para vir investir a nossa comuna, porque temos muita riqueza mesmo que ainda não está explorada. Muita riqueza mesmo. A Comuna da Monserra tem isto e também praias paradisíacas. Ao longo da consta, o homem transforma e o coloca infraestruturas a pensar no seu bem-estar.